Onde é realizada a primeira edição do seminário Cultura de Paz nas escolas. O tema é sensacional, né? O evento conta com a participação de instituições que atuam com crianças e adolescentes. A Alessandra Garcia, nossa repórter, e o Flávio Mota acompanharam a iniciativa e fizeram o material pra gente aqui. Balança a reportagem. Auditório lotado. Profissionais de educação e de instituições que atuam com políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes de várias cidades da região leste mineira se reuniram para falar de paz no ambiente escolar. A primeira edição do seminário Cultura de Paz nas escolas é uma iniciativa do CME, Conselho Municipal de Educação de Governador Valadares. No ano de 2022 e também neste ano de 2023, o país viveu uma onda de violência nas escolas, promovida principalmente por alunos. Para os especialistas é necessário entender o porquê, de onde vem toda essa violência. E isso é o que está sendo tratado nesse evento. Teve as violências nas escolas, muitos casos, né? Mas isso está muito mais além do que só nas escolas. Está na sociedade em geral. Entendeu o porquê da violência? Entendeu o porquê da violência? É isso aí. Precisa saber, precisa buscar e levar as crianças. Porque as crianças, como o Nesco fala, é a âncora. É através dela que vai a cultura, que a gente vai conseguir alcançar a cultura de paz. A diretora da Superintendência Regional de Ensino, Sandra Márcia, acredita que diante de tantos casos de violência nas escolas, é necessário que as instituições ampliem as ações para além dos cuidados com frequência e rendimento escolar. Nós nos preocupamos, sim, com a frequência do nosso estudante, com a aprendizagem dos nossos estudantes, mas também nos preocupamos com a questão da paz, do ambiente acolhedor, do ambiente em que ele estuda. Por isso, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais criou o núcleo de proteção à escola. O secretário de Educação de Governador Valadares, José Geraldo Prata, explicou que o ambiente de paz depende da colaboração de todos, como as instituições que compõem a rede de proteção à criança e ao adolescente. Nós não podemos pensar isoladamente em segurança, não podemos pensar isoladamente em paz, não podemos pensar isoladamente em núcleo familiar. É um abraço que a gente precisa dar para que todos convivam em paz com um objetivo maior que é o crescimento saudável de nossas crianças. Então, a paz na escola é fundamental e eu tenho andado muito feliz na rede municipal, nós temos conseguido. O prefeito André Merlo destacou que as cidades precisam proporcionar atividades que atraiam crianças e jovens e que possam atingir todo o universo em que esse aluno está inserido. A gente precisa estar bem atento a esse viés mais humano, fortalecer os valores familiares, religiosos, né? Eu acho que isso distancia aquelas pessoas da violência, né? Então, eu acho que nós devemos buscar não somente equipar nossas escolas, que é necessário, para a gente estar incluído no mundo do mercado aí. Mas precisamos, em se tratando de não a violência, de cultura de paz, também trabalhar os valores das pessoas.